Olá, muito bom dia pra você. Agora são 9 horas e 59 minutos em Manaus. O Boletim Tempo desta sexta-feira começa agora. Na zona leste da capital, um idoso morreu de parada cardíaca depois que dois assaltantes invadiram a casa dele. No ramal do Brasileirinho, um vigilante matou a própria esposa com dois tiros. Quem tem os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, foi isso mesmo. O idoso Carlos Alberto de Oliveira Matos morreu vítima de uma parada cardíaca minutos depois de ter a casa invadida por dois assaltantes na madrugada desta sexta-feira no João Paulo II, que fica localizado no Jorge Teixeira, na zona leste aqui da capital. De acordo com informações repassadas pela polícia militar, dois homens identificados como Leonardo Matos e Anderson Simões de Matos invadiram a casa do idoso que estava dormindo com a família na residência, quando os mesmos agrediram Carlos Alberto e também a família dele. Os criminosos fugiram levando do local uma picape modelo S10 e também uma televisão e um aparelho de som. Os dois homens foram presos na Cidade Nova durante uma perseguição feita pelos policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária, que avistaram a dupla passando na picape em atitude suspeita. Na ocasião, um deles foi baleado e levado até o pronto-socorro Platão Araújo, o Leonardo Matos. Já o Anderson foi trazido aqui para o 14º Distrito Integrado de Polícia. Agora, a situação do idoso foi bem pior. Logo depois de ter sido agredido e presenciado, a família dele ter sido torturada e agredida, o idoso passou mal e teve morte súbita. Ele ainda chegou a ser levado também para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu. O caso foi registrado aqui no 14º DIP. E também na noite desta quinta-feira, um vigilante identificado como Carlos Washington Botelho Jr. matou com dois tiros a esposa dele, que foi identificada como Edilene Santos, de 29 anos. O caso ocorreu também na área aqui do Jorge Teixeira, só que no ramal do Brasileirinho. De acordo com informações repassadas pelos policiais civis do 14º DIP, o vigilante alegou que matou a esposa depois de ter ido a uma festa com a esposa dele na empresa onde ele trabalhava e a esposa dele ter tentado sair para outra festa com mais sete amigos dele. E, por conta disso, por ciúmes, ele acabou matando a companheira. Isso foi o que ele alegou, mas ele ainda segue preso e deve ser ouvido durante o dia de hoje aqui no 14º DIP. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada pelas informações, Juscelio. E no São Raimundo, Zona Oeste, um adolescente de 17 anos agrediu a companheira e é suspeito de aliciar a enteada de apenas 4 anos de idade. Quem tem os detalhes é Alisson Mota. Foi isso mesmo. O adolescente de 17 anos de idade foi apreendido na noite dessa quarta-feira na casa da vítima, no bairro São Raimundo, na Zona Oeste aqui de Manaus. Ele é suspeito de estuprar a enteada dele de 4 anos de idade. Segundo informações da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, na manhã da quarta-feira, ele teve uma briga com a mãe da criança. Durante a discussão, ele chegou a dar um soco no rosto da companheira. Depois disso, ela saiu de casa para trabalhar e deixou as duas filhas dela com o padrasto, uma menina de 8 anos de idade e a mais nova, de 4 anos. Nesse momento, o adolescente disse que ia dar banho na menina mais nova. A irmã dela, de 8 anos, ainda chegou a pedir que ele não fizesse isso, mas ele insistiu e levou a vítima para o banheiro. A irmã dela seguiu os dois e ficou observando por uma brecha que tinha na porta do banheiro. Foi quando ela viu o padrasto colocando a menina de 4 anos no colo e alisando as partes íntimas dela. Depois disso, a mãe chegou em casa e a irmã contou tudo o que tinha visto o padrasto fazer com a criança de 4 anos. Ela acionou a polícia militar e o adolescente foi apreendido. A criança foi encaminhada para fazer um exame, mas o estupro não foi constatado. A delegada titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais estuda a possibilidade de transferir o caso para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente para verificar se a mãe já tinha conhecimento desses abusos. O adolescente foi encaminhado para um centro socioeducativo. Eu volto com você ao estúdio. Que absurdo, né? A gente continua falando de violência porque um suspeito de assalto morreu nesta quinta-feira depois de uma troca de tiros com policiais da ROCAM. Foi na zona norte de Manaus. Juscelio Paiva. Bom dia. O fato ocorreu na tarde desta quinta-feira no conjunto Francisca Mendes na Cidade Nova, na zona norte da capital. De acordo com informações da polícia militar, um casal teria roubado uma motocicleta de um mototaxista no Alfredo Nascimento, na zona leste. E logo em seguida, eles tentavam fugir quando foram avistados por uma equipe da ROCAM. Iniciou-se ali uma perseguição e durante essa perseguição, a mulher que estava na garupa da motocicleta, ela foi identificada como Adriana Janaína Inuma Correia, de 22 anos, desceu da moto e foi presa. O comparsa dela, que foi identificado como Danilo Araújo da Silva, fugiu e quando chegou no conjunto Francisca Mendes, ele trocou tiros com os policiais da ROCAM e acabou sendo alvejado com dois disparos. Ele ainda chegou a ser socorrido e levado até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo na zona leste da capital, mas não resistiu e veio a óbito. A Adriana, ela foi apresentada no sexto DIP, onde foi autuada pelo crime de roubo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelo. Agora a gente muda de assunto e fala de economia, porque empresas aqui de Manaus buscam exportar as próprias mercadorias para ampliar mercado. A meta é aumentar o faturamento e, é claro, a geração de emprego e renda. Há um ano e meio, Larice decidiu se aventurar no mundo empresarial. Farmacêutica usou os conhecimentos para abrir o próprio negócio. Os cosméticos têm potencial. Sem loja física, apenas com pontos de vendas e uma consultora, ela ainda corre em busca de expandir as vendas. Aos poucos, nossos produtos têm caminhado para outros lugares, como agora nós tivemos a oportunidade de enviar produtos para Santa Catarina, por meio de uma consultora nossa que ainda mora em Manaus, mas pretende morar em Santa Catarina, então ela já está enviando os produtos para teste. E, por enquanto, a venda está se dando por meio disso. O pouco tempo de mercado até poderia explicar a ausência em outros países. Mas, nesse mundo de ambições, tudo é mais complexo do que se imagina. Esta empresa, por exemplo, tem quase 20 anos de mercado. Fabrica cerca de 10 mil produtos por mês entre colchões e estofados. Apesar da boa estrutura, exportação por aqui ainda é um sono. Seu Ivair, dono da empresa, até vendeu produtos para fora do Brasil, mas teve muitas dificuldades. Primeiro, o conhecimento com relação à questão comercial e o próprio mercado dos outros países nos criou muita dificuldade. Além, lógico, de nós na época ainda não estarmos preparados para esse novo projeto. A exportação já deixou de ser novidade aqui no Estado. Daqui da Zona Franca de Manaus, por exemplo, saem produtos para várias partes do mundo. Só que a diversidade de produtos está aqui indo desejado. Os carros-chefes das exportações do polo industrial de Manaus são motocicletas e concentrados para a elaboração de bebidas. O nosso desafio é diversificar e ampliar a base exportadora regional. No ano passado, a exportação aqui no Estado rendeu mais de 550 milhões de dólares. Com a crise, esse número deve continuar no mesmo patamar. O processo para os empresários de outros segmentos alcançarem os mercados exteriores já começou. O primeiro passo veio com o programa PIX do governo federal. Nessa qualificação, nós enviamos os nossos técnicos extensionistas que visitam as empresas que já foram prospectadas e, em cima disso, eles fazem uma observação geral, conversando com os gestores, conversando com as pessoas que trabalham na empresa, para que a gente possa formular o diagnóstico e identificar as necessidades reais. A iniciativa tem o apoio da SUFRAMA. Temos um potencial muito grande de exportações e a SUFRAMA particularmente está focando naqueles produtos onde temos vantagens competitivas e que são característicos da nossa região, como, por exemplo, açaí, piscicultura, agroindústria, além dos setores já tradicionais. Por isso, Larissa está otimista, já consegue ver um caminho mais promissor. Com essa parceria com o PIX, eles vão trazer também diagnósticos de outras empresas, estudos de mercado dos outros países, para que nós possamos focar em qual país exportar, em qual região exportar. Nesse processo, o programa PIX inseriu incubadoras, que geralmente estão instaladas em instituições de ensino e desenvolve o trabalho com empresários no mesmo sentido, a exportação. Propor para nossas empresas hoje essa possibilidade de ampliar os seus horizontes no mercado externo. E o PIX hoje nos proporciona isso, junto com as nossas qualificações, as nossas capacitações, agregar valor na nossa atuação como incubadora. Os empreendedores estão ansiosos. Por aqui, já tem até prazo para isso acontecer. Acredito que até junho do ano que vem, a empresa já esteja começando a fazer a primeira exportação dela. É, e vai ser bom para todo mundo. A gente visualiza no futuro próximo um trabalho de geração de mais empregos, de desenvolvimento de novos produtos, e abrangendo um mercado que é um sonho para quem trabalha com o mercado local e sonha em desenvolver o seu segmento em outros países. Inclusive, tem gente já até sentindo a fragrância de bons fluidos. É o cheiro da exportação, já. É o cheiro da exportação. Agora são 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, ao vivo, no programa agora. Não sai daí, vou te esperar. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri